Olá, amantes das plantas resistentes e entusiastas do cultivo fácil! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos desvendar os segredos da jardinagem descomplicada com um guia prático sobre como cultivar suculentas. Se você é apaixonado por essas plantas vibrantes, resistentes e de aparência única, este vídeo é para você! Prepare-se para descobrir dicas essenciais que tornarão o cultivo de suculentas uma experiência gratificante e sem estresse. Sem mais delongas, vamos começar a cultivar esse jardim resistente. Como cultivar suculentas? 1. Escolha dos recipientes. Opte por vasos com furos de drenagem para evitar o acúmulo de água. O solo para suculentas deve ser bem drenado. Misturas específicas para cactos e suculentas são ideais. 2. Luz adequada. As suculentas adoram luz solar direta, mas também podem tolerar sombra parcial. Coloque-as em locais onde recebam pelo menos 6 horas de luz por dia. Evite luz solar intensa nas horas mais quentes. 3. Rega consciente. A regra de ouro para suculentas é a menos é mais am quando se trata de rega. Deixe o solo secar completamente entre as regas. A água em excesso pode levar ao apodrecimento das raízes. 4. Solo bem drenado. Use uma mistura de solo leve e bem drenado. Adicione perlita, areia ou pedra pome para melhorar a drenagem. Isso evita que as raízes fiquem encharcadas. 5. Temperatura adequada. Suculentas geralmente prosperam em climas quentes e preferem temperaturas entre 18 graus Celsius a 24 graus Celsius. Proteja as de geadas severas, pois muitas são sensíveis ao frio. 6. Propagação simples. Suculentas são fáceis de propagar. Muitas delas podem ser multiplicadas por folhas ou estacas. Basta remover uma folha saudável e deixá-la secar por alguns dias antes de plantá-la em solo úmido. 7. Evite umidade excessiva. Evite um ambiente excessivamente úmido, pois suculentas são propensas a fungos e apodrecimento em condições muito úmidas. Boa circulação de ar é essencial. 8. Cuidado com pragas. Fique de olho em pragas como coxonilhas e ácaros. Se notar sinais de infestação, trate as suculentas com óleo de neem ou sabão inseticida. E assim concluímos nosso guia prático sobre como cultivar suculentas. Espero que essas dicas simples facilitem o cultivo dessas plantas encantadoras em sua coleção. Se gostou dessas orientações, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos amantes de suculentas e se inscrever para mais conteúdo sobre jardinagem descomplicada. Até a próxima, cultivadores de beleza resistente!